HA! Eu só vi que você é outra de novo. Você é um linguarudo desgraçado, só pra tentar conseguir atenção e achar que realmente tá passando por situações precárias, seu desgraçado. Que foi? Se fingiu. Agora tá gravando outro vídeo. Claro, porque todo mundo faz isso. Toca aqui. Deixa que eu toque isso aí. Muita gente fala e fala nos comentários que se eu e esse idiota aqui parar, vamos lançar um livro. Bem, hoje vai ser um livro explicando sobre ventriloquia. E com esse idiota que não sabe fazer ventriloquia, eu vou falar como vocês devem fazer ventriloquia. Fala, mamãe! Vai! Fala, mamãe! 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 Fala! Se eu não consegue, eu não sei, é muito ruim. Muita gente pergunta na rua se a gente, não na rua, né? Mas nos comentários e tal, falam se a gente vai lançar um livro. E, querida, livra e sobre o resto da sua vida? A gente não tem 11 inscritos, querida, tá? E não vão lançar um livro? Não, não vão lançar um livro. Ventreloquia é a arte de falar sem mexer os lábios Eu tô encostando o lábio no outro Porque eu preciso usar essas palavras Eu preciso encostar um lábio no outro Pra conseguir de fato falar aquela letra Tipo P, M, B, esses tipos de coisa Coisa, falou como se essas letras fossem um objeto Ai, se fuder E bem, muita gente acha nos vídeos que não soube que faço a voz dele Acham que é na dublagem, acham que é playback e tal Mas, é assim, ó E aí, tudo bem? Mano, que saudade, Danion, cara Que saudade, Danion, papai Viu? Você é ótimo Você também, Rex Vira que é desempregado e nunca vai ter uma família Chega, se tu tá virando o boneco Luís Daqui a pouco ele vai encostar E bem, como é que tu vai fazer pra poder falar essas letras Sem movimentar os lábios? Vai ser simplesmente assim Você tem três formas Agir que não, idiota Para! Bem, você pode substituir as letras Para que faça o som mais parecido Por exemplo, o M Seria o N Jura? Fica quieto um pouco Tá bom Bem, seria o P O M Não, o M seria o N O P seria o T Sabe? Assim, vai substituindo Só que eu acho que fica um pouco nítido Que você falou Mas se você falar um pouco rápido Eu acho que fica da hora Mas também, tipo Você falou muito rápido e tal E às vezes a galera percebe que tu moveu Então essa, pra mim Eu não gosto muito Tem outra que você Que é, inclusive, uma que eu Não, eu não faço essa Claro, você é ruim pra caramba Fica quieto Bem, eu não faço essa Eu faço a outra que eu vou falar Essa daqui, ô, bosta Não consigo nem me posicionar na câmera Fica quieto Bem, você ignora a letra Por exemplo Mamãe vira Ai Sabe? Papai vira Ai Mais ou menos assim, ó Que saudade do meu ai Sabe? Que saudade do meu ai Não é o ai Sabe? É mais ou menos assim E a outra que eu uso Que é você fazer o início Do som da letra Por exemplo O M é Sabe? Fazer Daí continua a palavra Porque se não Se eu terminar a letra Eu vou ter que precisar mover os lábios Ou seja Eu faço O P é Sabe? Mais ou menos parecido com o E Daí Eu termino o resto da frase Dá uma impressão Que Eu Falei a palavra E que é o Rex realmente Que tá falando Não é Claro É Eu que tô falando É Só que Só que Faça a voz Para Tem dificuldade de falar Algumas outras palavras Sem mexer a boca Mas eu Eu não tenho dificuldade De falar outras palavras A não ser Essas Mas eu já aprendi Deu Você falou Quanto tempo você conseguiu? Eu Eu não encosto o lábio Um no outro Aqui ó Mas eu dou uma leve Movimentada Uma leve movimentada Só pra fazer o início Do som da letra Depois eu continuo É só pra isso Mas eu ainda tô treinando Pra não mover Absolutamente Nem um pouco o lábio O Yaku Sideraz Que inclusive Faz o petrack Aí ó Tá aí o nome dele Tá aí Escritinho certo Tá aí o idiota Que não sabe escrever nada E fica aí na frente Para Bem Tá aí o nome dele Aí na tela Yaku Sideraz Ele faz Entreloquia Ele é hipnotizador E mágico também Profissões de merda Para Meu Deus Hoje tu tá que tá Hein É Hoje Esse tá que tá Não tá bom Para Tem criança assistindo Foda isso Para E ele diz Que pra ele poder Não encher Absolutamente nem pouco O lábio demorou Quatro anos Treinando no espelho Treinando em qualquer lugar Ele treinava em qualquer lugar Demorou quatro anos Pra ele aprender E Ele fala praticamente Com a boca fechada Os vídeos dele É muito engraçado Só tem um pouquinho De palavrão Mas Tá de boa Você fala mais O que ele Fica quieto Fica quieto você Tome seu cunjanto Deixa eu falar Bem Daí Você me pergunta Qual o tempo mínimo Que você conseguiu Pro Rex Bem Eu não sei o tempo exato Mas foi Em umas duas Três semanas Foi por aí E eu já cheguei Nesse ponto Eu acho que vou demorar Ainda um ano e pouco Talvez até mais Tô imaginando você daqui Dez anos E nesse vídeo Descobrindo que demora A vida inteira Tu morreu Pobre E solteiro Infeliz De estresse Falando Com bonecos Para Meu Deus O que foi Eu não consigo nem falar A verdade Para Onde No Show Para de falar Um pouco Deixa eu explicar Ah tá bom Duas ou três semanas Foi para eu conseguir Chegar a esse ponto E como o Rex Não abre a boca Eu tenho que ficar Movimentando bastante ele E isso é uma coisa Muito boa Até se o seu boneco Vai abrir a boca Porque você tem que Movimentar bastante ele Não ficar só Mexendo a boca Porque senão o boneco Fica lá morto Sabe Ou seja Você tem que ir Movimentando ele E o Rex ainda é pior Porque eu tenho que Movimentar mais ele Porque daí Dá realmente impressão Já que ele não abre a boca Eu tenho que fazer O dobro do trabalho E você me perguntou Ah o Rex Em alguns vídeos Ele abre a mão Por exemplo Agora e tal Como é que ele faz Todos esses movimentos Com a mão Muita gente acha Que a outra pessoa Cotocando aqui no dedo Do meu cu Para Fala palavrão Muita gente acha Que a outra pessoa Aqui atrás Até por isso Tá escondendo O ombro Mas não é Eu faço o seguinte Eu coloco a mão inteira Aqui atrás dele Ai Fica quieto Coloco Quatro dedos aqui E um E o dedão aqui Eu fico movimentando E fazendo isso Me sigam no tiktok Aí Arroba Rex O cavalo Tudo junto Merda de nome Para Eu fiz um bagulho Com a tua foto E teu nome Valeu Idiota E agora Para ilustrar um pouco Eu vou tentar fazer Algumas frases Aqui com ele Ei Vocês sabiam Que o Luiz Ele encheia Todas drogas Pensadas E usa calcinha Ha Que? Não faço não Adivite cara Você é até garota De programa Ha Para com isso Amigos Cuidado com as drogas E fiquem longe dela Sua vida Ha 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 Seja esperto Ei que isso Ô Rex Tu conhece Sabe o que é um calal Pega no pau Para Sabe o que é um calal Não faço a menor ideia É um pássaro Um pássaro Eu ia botar a foto dele Aí Caraca Editora Se fundeu Para Bem É um pássaro Você não tem nenhuma curiosidade Para falar sobre ele Não desgraça Só ia falar aqui Você faz piada Mas esqueceu Ha ha Aí Domei Sintiu até que Sou em desespero Parado E no começo do vídeo Ele nem perguntou O meu nome Ele nem Mas eu Falei o teu nome Ai Mas Você não perguntou Nada Caraca Você não perguntou Se você já escreveu um livro Você não escreveu Você não falou Você não perguntou Na verdade Kit Não torce Tá nítido Olha Mas se não perguntou Se eu já fiz implante Não me luta Então Você sempre tá com essa desgraça Dessa camisa Ou será que não Não Por favor Devolha a roupa Ai Tô pelando Eu também tô sem caminhão Eu não tô reclamando Torne-se Olhe o meu tamanho A galera Foi o tamanho da minha geroma Não para com isso Aqui ó Roupinha dele Roupa horrorosa Aqui ó Não Joga e nem rasga Vou rasgar sim Seu desgraçado Não Foi Rex por favor Não Deixa o like favorito Roupa horrorosa Ai 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 Mano Eu tô sentindo uma dor Ah Jura Ai Cara Acho que tu deslocou meu pé Ah Para Nossa Que ideia Ter acontecido Arrancar ele fora Tchau 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 Tchau